MÚSICA Olá! Tipo, como é que tu conversas em certos teus vídeos? Olá pessoal! Hoje o canal vai ter um vídeo diferente, vai ser o desafio Uma Música, Uma Palavra Estou aqui com a Andrea, que é a minha prima Para me ajudar E espero que vocês gostem, se gostarem Deixem aí o vosso like E não se esqueçam de subscrever o canal E vamos lá ver o vídeo Nós escrevemos aqui palavras Nestes papelzinhos E pisamos neste prato E vamos trocar os pratos E agora cada uma vai pegar um papel E tem que pensar em 15 segundos Uma Música Que tenha essa palavra E se conseguir ganha um ponto, se não conseguir não ganha não E depois ao fim Vamos ter que levar com as consequências Depois descobrimos o que é Vamos lá, vamos começar a pedra papel de soma Eu sou de péssima neste show Eu também Peda papel de soma Perdi a primeira, a melhor 3 Não, não, pronto Ou depois tu, começa Ok Nós vamos tentar adivinhar Vai ser duro O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Estamos a ir Off Off Agora Só 15 segundos Não, 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 não Não, não Não, não Não, não Ah, está aí Já foi Já foi? Que segundo? Sim Oh meu Deus Não, não é essa que ela Eu enjo massa fresca Ah, também eu enjo massa fresca É, eu juro Estava-me a lembrar de uma qualquer Do Sound Direction Tipo Dormy Down Ou assim Não lembrei mesmo Ai Ok, és tu Ufa Tirar aqui um pouco Avisa já que sou péssima neste jogo Ok, vamos lá ver Summer Foda Amor When I'm raising in the summer To my hearty sound Eu não sei esta música Mas estava a lembrar de tudo Foda Listen around Eu lembrei da cor do Summer Tá, um zero Que é uma fácil Estamos a admitir Ela também Ela que não se lembra Eu não lembrei de nada Ok, vamos lá ver outro Zé Ah, ok Posso contar We die for the summer We're cool for the summer Take me down To your baby Eu tinha aquela música Eu vi essa música No musical I die for you I die for you I die for you Girl die for you Conta-me Vitor Marcel Vai, isto está Um um Ok, deixamos aqui os que eu tenho Pronto Ok Vamos ver agora Espero que não seja uma portuguesa Ai, aquilo Aquilo vai matar Não é? É Ok, vamos Espera Não lembro Ai, aquilo Não lembro Aquilo, não lembro Oh 15 Ai, aquilo vai matar Ai, aquilo vai matar Ai, não acredito Ai, não acredito Ainda fui ao musical Lai ontem Ver essa música Ah Deu-me outra branca Deu-me outra branca Eu já li com muitos teus Ou não? Foi com uma minhocada Com um ovo A palavra Fogo É que isto é tão fácil É que isto é tão fácil Fica-te em What the fuck Want E espera Espera Já podes começar a contar Espera Esta é fácil, Ana Ah, eu não sei Ok You want me to Ah, espera Música I want to Já foste Ah, já com a aula Do Jason DeRu Want to Want to I want to Como é que eu nem sei Como é que eu nem sei Como é que é Vou agora tirar Ai, colors Não acredito Ai Deixa eu contar My color is blue Flake Blah, blah, blah Não sei, minha amor Estou perdendo a contar Colors Não, não consigo Vou pensar naquela Blah, blah, blah 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 Eu não sei o que é Não sei o que é Não sei o que é Sabia nada Mas é que a própria música Chama Scholar Quanto é que está? Um Hã? Só eu Desprezo Vamos lá ver Ui, que é o 2 Não É só um? Não chega Não chega Não chega para eu perder Dez 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 Ah, eu não contei Pronto, já vem 5 Dez 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 Pronto, agora vou ser adiado Já que ela não acertou Continua 1 a 1 Estava bem? Foi nao esse que não showamos 3 meses de música depois Tempo Eu Se o tempo é dinheiro Posso estar contigo Até porque tempo é tudo que tenho para te dar Já sabia que ia sabinhar essa para casa Ok, sou eu? Vamos lá ver Ué Ué Pode começar, não sei Justin Bieber Mas é mesmo assim Mas eu estava em nome da Célar Da Rihanna Ué 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 Não sei essa música Mas sei qual Ok Está a quantos? 2,2 Nos faz Eu tentamos ir bem Cold Eu sei, a Céla de Justin Bieber Cold hater Cold water É isso aí na nossa música É aqui prontos Não sei a música cantá-la mas pronto Temos lá Ah Não consegui acarrar o papel Ok, ok, ok Ah já sei Pode contar A palavra é cristal Ok, vou lixar Ai se eu tivesse uma bola de cristal E já nasceu o resto da música É a do Agir e Paula Cristal É a do Cristal Só me lembro dessa portuguesa Ponto, estamos três, três Isto assim não anda Estás a gozar? Poder Nós andámos aqui na mesma rotina de cantores Qual é que há uma música que não pudesse Pensa Se eu pudesse falar Se eu pudesse falar Qualquer coisa Blá 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 Ai ai, há uma música assim Já sei Já foi, eu lembro daquela música Da Carolina de Zan Se eu pudesse A tradução da Ifondi Já disse isso mais três vezes Contigo Contigo Esqueças de contar Contas outras vezes Contigo Quando estou contigo Agora apareceu mais Quando estou contigo 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 tudo é melhor Já foi Olha Ainda agora cantamos Se o tempo é dinheiro Vou testá-lo contigo Até porque o tempo é tudo que pego para ajudar Mamma Eu não sei porque é que escrevi isso E a mamma A conhece mamma se cagou mal? Provavelmente sim Não sei qual Qualquer coisa É isso mais eu Vá lá para a sua filha em Coisas Isso é em inglês Pera Dá-me a tua mão Ah! Já disse que é uma mulher Dá-me a tua mão E o teu braço Acabou Qual é a tênis? A tênis? Não lembro Não lembro Out 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 of rain Rain Do Bruno Mars Get out Get out Get out of my head What did I do? Não lembrei Não sei como Ai vou tirar a minha 4-3 Esperem que essa seja fácil Eu sei E eu sei Years Years Aquela Years Do King King Years King E aquela Once I was 7 years old I Mamma told me Girl Make yourself so friendly You'll be lonely Dois 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 Descans de contar Dois Dois Nossos dois 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 A É mesmo a palavra ficar? Pode ser fica, ficou, fiquei... É mesmo a palavra ficar? Não sei que música é esta? Ai eu não contei! Não lembro de nada. Não sei! Ficar! Veia! Porque eu vou-te mostrar. Eu não sei qual é o nome do autor, mas... Autor. Tu ao mesmo tempo o nome do cantor vais reconhecê-lo. Aquela de C4P. Vamos ficar por aqui! Bom pessoal, eu acabei de perder este desafio, por isso agora ela vai nos dar uma consequência. Explica lá! A consequência é aquele desafio, desafio de telefone, em que escreves 10 palavras totalmente random à tua escolha e aí ela vai te ligar com uma pessoa e dizer estas 10 palavras, mas tem vindo conversando a dizer estas 10 palavras e tem que tentar com que a pessoa não desliga o telefone antes de acabar as 10 palavras. Quem é que tu vais ligar? Vou ligar a Vanessa! Vou ligar a Vanessa! Ohhhh! Então vou para a auto-fala. Vamos acessar! Vais mudando as palavras e vais em um pouco. Exato! Estão! 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 Aló! Sim sou eu! Olha! Eu sei que és que eu estou agora, mas eu tenho que chamar! Ah! Eu sei! Olha! Como é que vais vir vestida logo à noite? Como é que foi? Ah! Eu acessei! Não sabes? A calça, a garra, o postamento e a caixa lá que eu não sei! Sabes que eu vou andar descalça? Não sei! Não me cheguei nada! Sabes que eu vou andar descalça? Não! Vais andar descalça? Vou! Por que é? Porque me apetece! Não! Mas olha! Se cheirar o chulé, eu não quero saber! Não! 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 Não sei! Eu queria saber o que eram as vinhas porque eu tenho que ir para cá a Macedo! Foi! Foi a minha mãe que me disse! Quer ir para cá a Macedo? Claro! É festa, mas tenho que ir para cá a Macedo! Ops! O que é? A minha mãe que me levou! E a que horas vês? A doíno? Mas eu assim para ficar com cara de sapo? Ops! Sabes que eu tenho um jardim novo? Pois é! Mostra-te! Tenho um jardim novo aqui em casa! A minha prima comprou um ursinho, sabes? Comprou um para mim e eu gostei dele! Mas sabes onde é que vamos de tarde? De tarde? Não! Logo quando chegares? Não! Ao museu? Vamos! Está bem! Ops! A minha prima quer ir lá! Ela quer comprar uma fechadura! Mas a sério! Os fechaduras do meu quarto são bem giras! Não são? E as tomadas também! Ops! 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 Olha! Acabaste de ser vítima de um desafio que eu tive que sofrer! A sério! Eu tive que fazer palavras random mesmo estranhas tipo chulé! Oh my god! Oh my god! Ops! Ops! E eu tive que te ligar porque foi a minha consequência de ter perdido! Ops! Ops! Era eu! Sim! Por isso é que a conversa era um bocado estúpida! Pronto! Olha! Depois falámos! Está bem? Eu disse que estávamos a filmar! Foi isto! Pronto! Depois falámos até logo! Beijemos! O teu mais piada foi chulé! Chulé! Sério! Resultou! O sapo! Cara de sapo! Cara de sapo! Sério! Bem! Ela trouxe um nick! Foi muito divertido! Foi aqui fazer este vídeo! Quase que chorei de ver! Quase! Espero que vocês gostavam! Se gostaram não se esqueçam de dar like! Se são novos aqui! Querem ver mais vídeos como este! Não se esqueçam de subscrever! E até a próxima! Bye! Tchau! 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 Tchau!